Cara, que... Não, é o Rebikan, não é testa Khan, não, cara. Levanta essa cara aí, filha da puta. Eita, bisnaga tem muito. Carre-condicionado dos caralho. Rico. Galera. Led os caralho na beirada da cama. É o RC? Parece, né? Eu não estou... Eu estou tímido. Não fica tímido. Dá-lhe, dá-lhe. Cara, o bisnaga não parece nem um pouquinho, velho. Nem um pouquinho com a voz dele, né? Vocês acham que ele tem a cara de... RC? Não, não, não. Não, 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 não. Se chamar de... RC não sabe... RC eu vou ficar bolado. Clara. Ué? Não, não, não. Irmão gêmeo do... Como é que é o nome? Irmão gêmeo do... Do gol do NS? Não, se chamar de RC eu vou ficar bolado. Mano, é a lata dele. RC, cara. Na moral, os caras estão me chamando de RC, velho. Não, não. Não, mas se parte por causa do cabelo, mas o RC... Não, mas... Laudinoda? Nossa, verdade. Verdade, ele parece muito Laudinoda. O Laudinoda, ele parece mesmo. Que isso? Mas ele nem botou, porra, de... Peraí. Peraí.